Às vezes eu acho que não vai dar. Sabe quando você faz uma semana o salto e você faz o mesmo erro? Estende, estende. Vai, Luiz, não para toda hora mais não. Vamos supor, é pra você botar o braço aqui, aí na hora você bota aqui. Aí você pensa, caraca, eu vou botar o braço aqui. Aí você vai lá e bota o braço aqui de novo. Aí uma hora você fala, não dá, meu cérebro não chega, meu braço não chega aqui. Começa a bater o desespero. Estende! Aê! Sentiu ali alto? É, eu senti na linha, mas senti baixo. Ai, sim. Eu não escolhi pingue-pongue.